Olá, veja os filmes que estreiam nas telonas nesta semana e o destaque do CineArte Posto 4. Estreia nesta semana o espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Eletro. Baseado nos quadrinhos da Marvel, o filme conta mais uma aventura do jovem Peter Parker. Também entra em cartaz, Getúlio. O filme nacional retrata os tensos dias que antecederam o suicídio do presidente Getúlio Vargas. E a interpretação principal ficou por conta do ator Tony Holmes. O governo não tem nada a ver com isso. Pode prender qualquer pessoa deste palácio que esteja envolvida no crime. O senhor Getúlio Vargas não é mais autoridade legítima. Getúlio não está envolvido nesse crime. Amante a domicílio também é uma das estreias. O longa é estrelado por dois diretores que gostam de aparecer em filmes, o de Allen e John Turturro. A dupla promete provocar muitas risadas ao público. Já no Cinearte Posto 4 está em cartaz o filme francês Jovem e Bela. O longa conta a história de uma garota que aos 17 anos começa a se prostituir. Lançado em 2013, o drama não é recomendado para menores de 16 anos. Para ver todos os filmes que estão em cartaz e acessar a programação completa, basta tentar no pocnews.com.br etc. Porto 4 está em cartaz. TQué! T Do pe apessoa é uma coisa de perderia bom! T witness! Tchau! T senior do Pe . Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto